Já estão em casa as gêmeas cearenses que nasceram unidas pela cabeça e foram operadas lá em São Paulo. Elas desembarcaram ontem à tarde na capital e a gente está acompanhando esse momento de desembarco, um momento de muita emoção, a Maria Isabelle com Y, nome bonito, hein? Maria Isadora, de dois anos, também com Y, Isadora com Y, chegaram junto aí com os pais e foram recepcionadas no aeroporto da capital por parentes e também pelo médico que vem acompanhando esse caso desde o comecinho. Para a gente lembrar, a cirurgia que separou em definitivo as gêmeas foi realizada há cinco meses em São Paulo. Aí no dia 7 de dezembro elas tiveram alta do hospital. Os pais estavam na maior expectativa, inclusive de passar o Natal em casa. Nós chegamos a escutar a mãe na época, mas esse retorno ao Ceará teve que ser adiado, infelizmente, porque as meninas apresentaram um problema na cicatrização logo depois da cirurgia. Agora, como a gente pode observar, saudáveis, elas vão seguir o tratamento por aqui mesmo, no Ceará, com sessões de fisioterapia. Vamos ouvir então o que disse os pais da menina, das meninas, logo depois do desembarco. Elas estão evoluindo muito bem, a gente conseguiu essa vitória e a gente acabou que vindo com elas agora. A gente vai ver a família, vamos passear um pouco com elas e a praia com elas. Tem um pequeno procedimento de troca de curativo e reabilitação. Vai ser um longo período de reabilitação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. A sensação é muito boa mesmo. É aquela sensação de dever cumprido, né? Sonho realizado. Ah, e que o desejo de ir à praia seja realizado o quanto antes, né? Mais um sonho. Até como forma de comemoração, por que não? Depois de tanta luta, de tanta perseverança, elas foram acompanhadas por dois anos, praticamente desde que nasceram, por uma equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas, na cidade de Ribeirão Preto, que fica em São Paulo. A cirurgia feita nas meninas foi considerada uma das mais complexas da medicina. A gente vem acompanhando tudo desde o começo. Um procedimento nunca antes realizado no Brasil. Foram cinco cirurgias ao todo. O último procedimento, que foi exatamente a separação definitiva das meninas, deborou mais de 20 horas. Para a equipe médica, a separação das gemas foi uma vitória. O médico que acompanhou o caso falou sobre a emoção de ver as gêmeas de volta ao Ceará. Foi um corrente do bem que uniu o país todo, né? Provando que o Brasil é um só. Nasceram aqui, nos deparamos com um caso único na história do Brasil, muito desafiador, e achamos por bem levar para o serviço de Neurocirurgia Perdiática mais performante do país, lá na USP de Ribeirão Preto, com as maiores condições técnicas de agrupamento de pessoas, de equipe multidisciplinar, para resolver o problema. Então, foi uma grande lição para todos nós. É uma família que volta para casa depois de um grande exemplo de superação, depois de uma vitória alcançada, e uma família que não é a mesma. E nós também que participamos, que vivemos cada cirurgia, que estávamos lá dentro, que vivemos o momento da separação, nós também não somos os mesmos. Nós aprendemos muito em termos de planejamento, de trabalho em equipe, de superação humana, de união. Então, realmente, é uma lição muito bonita que fica para todas as pessoas. É um aprendizado para toda a sociedade. Bom, do aeroporto, a família seguiu para casa, que fica no município de Aquirais, na região metropolitana da capital. Então, vamos lá.